Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deseja deixar aquele like, curta, se inscreva e compartilha, aproveita e me siga no Twitter, arroba Galvão e Renan, e faça parte do Telegram junto comigo por apenas R$ 7,99, o link tá aqui na descrição, é só virar membro do canal, a gente coloca lá no Telegram e a gente troca aquela ideia em particular, é muito bacana falar sobre PES e sobre FIFA. Bom, hoje é pra falar sobre a minha teoria, velho, isso mesmo, é uma teoria minha particular, posso tá falando um monte de bosta aqui, mas também posso estar um pouco certo, até porque faz um pouco de sentido, pelo menos na minha cabeça, eu quero compartilhar com vocês aí, vocês deixem no comentário se eu tô ficando louco ou se tem algo a ver mesmo. Bom, o mundo inteiro está ansioso com esse PES 22, seja os fãs de PES, seja os cifeiros, todo mundo quer saber como que vai ser essa parada na Real Engine. Bom, a Konami já mostrou o jogo em maio, né, mas nos últimos anos ela passou a começar a mostrar em junho, tá, então normalmente em maio ela soltava um teaser, em junho via o trailer final, depois na versão 20 e a versão 21, isso foi mudado para o mês de junho, né, e a Konami já anunciou que está fora da E3, não vai participar da E3 porque vai ser um evento digital, então isso também faz a gente entender que o anúncio pode não ser em junho, tá, embora, como eu já falei várias vezes em vídeos aqui no Twitter, a Konami não dependa de E3 pra mostrar seu jogo, ela mostra no seu canal oficial, nas suas páginas, no seu site, enfim, ela pode mostrar o jogo de outra maneira e não necessariamente no evento da E3. Dia 10 de junho também ocorre aí o Summer Game Fest, um evento novo aí recente, se não me engano foi criado em 2019 ou 2020, e é um evento que mostra aí um pouquinho também de jogos de outras empresas, né, inclusive vai ser basicamente um pouquinho antes, né, de começar a E3, dia 10 de junho, a E3 começa no dia 12, então esse evento vai ter algumas empresas participando, como vocês estão vendo aí, E entre elas, a Konami também não marcou presença, pelo menos até o momento desse vídeo, e não deve ser diferente disso. Então, a Konami fora dos dois eventos do mês de junho, o que tudo indica, junho não deve ser o mês de anúncio ou de mostrar algo sobre o PES 22. E temos dois motivos pra pensar isso, tá? Primeiro que a própria EA adiou, né, a própria EA vai mostrar dia 22 de julho, na sua E-Play, o FIFA 22, um mês depois, basicamente, ou um pouco mais de um mês depois do que ela mostrava em todos os outros anos no dia 10 de junho. E a Konami, por lei, ela sempre vai mostrar o PES antes do FIFA, porque tem o respiro da pré-venda, né, assim que a Konami anuncia o jogo, o jogo vai ter pré-venda, então esse um mês, 15 dias, 20 dias, antes de ser apresentado algo sobre o novo FIFA, a Konami tem essa respira aí de pré-venda, né, então as pessoas começam a comprar o PES antes de ter um anúncio do marketing do FIFA, porque daí a EA entra com o marketing a todo vapor, né? Então, provavelmente, de certo, nós temos que o jogo vai ser anunciado antes da EA Play, dia 22 de julho. E na minha teoria, ela também não vai anunciar em junho, porque vai ter a Eurocopa, e o PES 21 faz parte da Eurocopa, então atrapalhar muito o marketing de você fazer algo com o PES 21 e Eurocopa, sendo já ter o anúncio aí do PES 22 e, de fato, acabar com o hype que já é baixo desse PES 21. Então, eles devem esperar começar a Euro, né, que começa no dia 12 ou 11 de junho, se eu não me engano agora, e no dia 11 de julho vai ser a final da Eurocopa. Então, eu aposto nessa data, tá? Entre o dia 12 ao dia 15 de julho, a Konami falar e mostrar sobre o PES 22, até porque ainda assim vai ser antes do evento da EA Sports, o E-Play, que vai ser no dia 22 de julho. No caso, a Konami ia ter aí, basicamente, uns 15 dias de respiro, menos, né, 10, 12 dias de respiro de pré-venda antes do anúncio do FIFA. Ainda assim, acho arriscado essa estratégia de mostrar assim que acabar o Eurocopa, porque vai estar uma distância muito curta do evento da EA Sports, né, e normalmente essa distância de pré-venda que a Konami gosta de fazer é pelo menos de 20 a 30 dias de antecipação, mas é um ano atípico, um ano de pandemia, um ano que a própria EA alterou o seu calendário aí de evento pra mais de um mês, né, no mês de julho, então é bem capaz que dessa vez a Konami solte mesmo assim que acabar a Eurocopa, tá? Ou, se fosse inteligente, na própria final da Eurocopa, anunciar aí o PES 22 pra galera já hypar geral. Isso seria, de fato, algo muito interessante, ia se pensar. Então, na minha teoria maluca, maio esquece, junho por estar fora dos eventos, por ser Eurocopa, não é um mês garantido, e também pelo ter sido adiado o FIFA, né, em relação à apresentação, então, na minha visão, dia 12 a 15 de julho vai ser a apresentação do PES 22 de forma oficial pela Konami. Mas isso é a minha especulação, tá? Ficaria muito surpreso e também muito feliz se saísse em junho, obviamente, tô ansioso, assim como vocês, mas vamos ter que aguardar talvez mais um pouquinho aí, beleza? Deixa seu comentário, deixa seu like gordo aí, se inscreva no canal, faça parte do Telegram, me siga no Twitter, é nós, tamo junto, um grande abraço.